E aí torcedor do Palmeiras, tudo verde né, tô aqui novamente pra mais um vídeo hoje do canal então queria pedir aí pra que você se inscrevesse no canal, ativasse o sino da notificação tá, deixasse o gostei se vocês gostaram também, inclusive se você não assistiu o vídeo de hoje eu dei informações aí sobre o Scarpa, vou deixar aqui no card, acabando esse vídeo, corram pra lá, tá bom? Hoje eu trago nesse vídeo aqui notícias boas, uma ruim que eu acredito que 90% da torcida não vai gostar que é a especulação da vez aí sobre a possível vinda do Pato ao Palmeiras, tá? Nós iremos falar sobre isso, mas eu vou começar com notícia boa aqui que é o Vinha, tá? Que pode estar voltando aí reforçando o Palmeiras sábado contra o Bahia, tá? Então ele já treinou, acabou de sair agora tarde a notícia, ele já treinou com bola então ele pode estar aí voltando pra lateral, né, um jogador que a torcida gosta bastante vocês acham que o Diogo Barbosa estava substituindo muito bem o Vinha? Eu sinceramente não gosto do Diogo Barbosa, gente eu acho que assim, não que ele tenha comprometido tanto nos últimos jogos mas não é um jogador que dê pra gente confiar, né, eu prefiro o Vinha, tenho mais segurança com ele apesar de ser um jogador que está se mostrando que é de vidro, né já machucou aí, acho que pela segunda vez, se eu não estou falando bobagem enfim, é... outra notícia boa, tá? é... sobre o Gabriel Menino que o Palmeiras acabou de comprar mais 10% do passe dele então agora o Palmeiras tem 80% do passe do jogador e o Palmeiras pode estar fazendo uma venda e recebendo um dinheiro muito bom por ele não agora, tá, pelo amor de Deus não quero que o Palmeiras, no momento, o Palmeiras venda Gabriel Menino que o Palmeiras venda Patrick de Paula não, o Palmeiras precisa deixar esses jogadores aqui eles precisam fazer história aqui, ganhar títulos aqui e depois o Palmeiras pensa numa negociação porque quanto mais ele se destacar aqui no Palmeiras mais fácil o Palmeiras vende por mais grana o Palmeiras vende, então os dois lados saem ganhando, né espero os meninos aqui pegarem um pouco mais de experiência um pouco mais... trazer um pouco mais de títulos pra gente, pro torcedor e aí sim negocia, né, pelo amor de Deus inclusive eu fiquei sabendo que o Palmeiras está tentando negociar alguns outros atletas eu falei um dos atletas hoje no vídeo vou deixar no card pra vocês assistirem, tá, no vídeo de hoje sobre o Scar, que o Palmeiras está tentando negociar alguns outros atletas ali de dentro, pra não precisar mexer nos meninos, tá que inclui o Patrick de Paula e o Gabriel Menino que tem muita sondagem, tem muitos clubes interessados nesses dois jogadores e eu já trouxe aqui pra vocês mas fiquem tranquilos que a multa recisória desses dois jogadores são bem altas e eu acredito que o Palmeiras não vai vender a troco de banana eu espero, né, espero que isso não aconteça bom, e aí vamos comentar e conversar aqui sobre o Alexandre Pato tá, que foi oferecido ao Palmeiras, gente, é real isso, não é mentira tá, ele foi oferecido sim ao Palmeiras e saiu uma nova diz que o Luxemburgo está pensando na possibilidade, né está pensando aí se ele deve mesmo, se o Palmeiras deve contratar ele ou não ele ou não, o Luxemburgo está pensando, está pensando então vamos lá, vamos para a opinião da Cassi aqui e eu quero saber a sua também, torcedor vocês contratariam o Alexandre Pato para jogar no Palmeiras? pra mim o Alexandre Pato é um Lucas Lima jogando mais lá na frente gente, como que a gente cobra tanto empenho a gente cobra tanta vontade dos jogadores do Palmeiras a gente vê os jogadores do Palmeiras com preguiça a gente cobra raça dentro de campo como que a gente cobra tanto elenco a gente cobra Scarpa, a gente cobra Lucas Lima e a gente quer, vocês querem porque eu vi torcedor pedindo, tá nas redes sociais ah não, quero sim o Pato, pô e vocês querem o Alexandre Pato aqui no Palmeiras pra mim, ele joga hoje com o nome porque me falem aí uma partida extraordinária que o Pato fez no São Paulo e que fale, putz, merece ser contratado parece que ele aceita até diminuir o salário dele pra jogar no Palmeiras porque segundo o Alexandre Pato ele não quer sair daqui de São Paulo porque a namorada dele é daqui de São Paulo algo do tipo, né e ele quer ficar aqui em São Paulo então o clube que teria condições de manter ele seria o Palmeiras Corinthians não teria acredito eu que não e o Santos piorou então ele foi oferecido parece que o ano passado o Palmeiras já tinha feito meio que uma proposta aí pra tentar contratar ele eu sou totalmente contra como eu falei pra vocês pra mim ele joga hoje apenas com o nome mesmo se algum dia ele jogou muito pra mim hoje eu vejo o Pato um jogador que tá fazendo de tudo pra se aposentar né, ele tá passando tempo pra se aposentar ele não é um jogador que chegaria no Palmeiras e resolveria seria mais um medalhão encostado aqui no Spa Palmeiras engordando, né porque aqui os jogadores engordam quando saem daqui eles entram em forma o Moisés, gente o Moisés tá magrinho eu fiquei abismada de ver o Moisés né, e aqui no Palmeiras só criava pança o Arthur Cabral que muita gente reclamava que aqui tava inchado tá magrinho também enfim só que no Palmeiras o jogador come, 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 né e dentro de campo é aquela sonolência então é a minha opinião respeito a de vocês se vocês acham que o Palmeiras deve contratar o Alexandre Pato deixa aqui nos comentários e deixa o porquê que você acha que ele deve vir pro Palmeiras o que tão diferente ele tem pra oferecer pra ser o jogador aí que o Palmeiras tanto busca o jogador diferente pra chegar e fazer a diferença aqui no Palmeiras então deixa a opinião de vocês qualquer nova qualquer novidade sobre esse assunto eu trago aqui pra vocês, belezinha? então até a próxima, gente a gente se vê aí com mais informações do Palmeiras e deixa os comentários avante palestra e sejam membros do canal, tá? eu falei no vídeo de hoje aqui que eu vou fazer um grupo só para membros do canal então até o final do mês eu vou postar aí na comunidade o link tudo bonitinho então você que for membro do canal vai estar participando do grupo junto comigo, belezinha? até o próximo vídeo e avante palestra!